Não vi nada, não vi nada Agora tô filmando, hein? Pode falar a borracha à vontade Pode falar a besteira à vontade, agora tô filmando Isso aqui separa meninos de homens Agora vamos Filho, faz só o pedido Até agora vem na luta Põe coroa grande aí e pesa já Pesa atrás Bora, bora, bora Yee-hoo! Woo-hoo! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.